Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos Por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais, agora, durante esta vida Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições E no mundo futuro, a vida eterna Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amados, que beleza este Evangelho E nós temos que entender este deixar tudo para seguir Jesus Deixar tudo para seguir Jesus Os nossos apegos, as festas, as comemorações As nossas amizades, a nossa própria família Ela só vai ter sentido se nós tivermos de verdade O amor dentro do nosso coração A certeza de que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus Aí a nossa amizade vai ter sabor Nós vamos conseguir pegar as pessoas do nosso convívio E levar para Deus Porque senão as nossas amizades Elas podem até nos tirar de Deus É verdade, elas podem até nos tirar de Deus Mas se nós tivermos um coração firme em Deus Nós vamos conseguir pegar os nossos amigos Os nossos familiares E conseguir trazer para Jesus Ninguém troca uma coisa boa por uma coisa mais ou menos Então você não vai ser capaz de trocar Por exemplo, uma balada Uma festa Pelas coisas de Deus Porque você vai pensar assim Ah, o culto tem todo domingo A missa tem todo domingo Essa festa só tem hoje aqui Então eu vou nessa festa E no domingo que vem eu vou no culto No domingo que vem eu vou na missa Você troca por quê? Porque você acha que a festa é maior do que o culto Porque você acha que a festa é maior do que a missa Então ainda você não entendeu a grandeza de ser de Deus De buscar as coisas de Deus E Jesus está dizendo para nós Quem deixa pai, quem deixa mãe, quem deixa filhos, quem deixa irmãos, irmãs, campos, bens materiais Por mim, por causa de mim, do evangelho Vai receber cem vezes mais Mas com perseguição Com perseguição Está aqui E no futuro a vida eterna Então vale a pena Então vale a pena Mas nós só vamos conseguir trocar algo Principalmente aquilo que me dá prazer Se eu achar que é maior Quando eu achar que Jesus é maior na minha vida Que a palavra de Deus é maior na minha vida Que a Eucaristia é maior na minha vida Que eu não posso ficar sem ir no culto Ou na missa Porque eu preciso me alimentar da palavra de Deus Não é? Aí sim Eu vou estar entendendo E vou estar tomando posse das coisas de Deus E tudo como diz Santa Teresinha Tudo mais vem por acréscimo Vem por acréscimo Então se abandone em Deus E quando nós estamos abandonados em Deus Nós vamos conseguir levar os nossos amigos pra Deus Nós vamos conseguir levar os nossos familiares pra Deus Nós vamos conseguir nos divertir Ser feliz Participar de festas Não é? Mas Deus vai estar sempre em primeiro lugar No nosso coração O problema é que muitas das vezes Nós colocamos as festas Nós colocamos as baladas Nós colocamos as pessoas no lugar de Deus Aí dá tudo errado Dá tudo errado Nosso coração vai ser carente A nossa vida vai ser uma vida de carência Por quê? Porque Deus grita dentro de nós E nada e ninguém pode assumir o lugar que é de Deus Pense nisso Louvado seja Deus Amém 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 Amém